Legislatura, solicito que aos deputados e deputadas façam os registros biométricos para marcar a presença. A presença informa que não há ata para ser lida por ser tratada a primeira reunião da comissão nessa sessão legislativa. Finalidade da reunião, reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Ordem do dia, terceira fase, passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e discussão de votação de proposição da comissão. Passo a presidência para o deputado Cristiano para apresentação de requerimentos de nossa autoria. Passo a palavra para o deputado Mauro Tramonte para a leitura dos requerimentos de sua autoria. Pois não. Requerimento 6600. Deputado e deputados que requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 233, o regimento interno seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, pedido de informação para que se disponibilize a esta comissão o estudo do impacto econômico em termos de emprego, renda, crescimento econômico, impactos sociais, etc., realizado relativo ao projeto de implantação de usina solar fotovoltaica para a produção da energia elétrica na superfície do reservatório da usina hidrelétrica de Cajuru. PCH Cajuru, situada nos municípios de Cajuru, Cláudio e Divinópolis. Assinam. Deputada Lohana, deputado Mauro Tramonte, deputado professor Cleito e deputado Eduardo Azevedo. Obrigado a Bia, deputada Bia, por ter feito a presença para a gente abrir essa comissão. Obrigado também ao deputado doutor Maurício para estar conosco aqui. Requerimento 6601. Deputado que subscreve, venha até vossa excelência nos termos do artigo 233, regimento interno, seja encaminhado à diretora-presidente da Companhia Energética Minas Gerais pedindo informação sobre estudo de impacto ambiental, EIA, relatórios de impacto ambiental e demais estudos técnicos realizados, todos referentes ao projeto de implantação da usina solar fotovoltaica de produção de energia elétrica a ser executada na superfície do reservatório de usina hidrelétrica Cajuru, PCH Cajuru, situada nos municípios de Cajuru, Cláudio e Divinópolis. Assino a deputada Lohana, deputada Mauro Tramonti, deputado professor Cleito, deputado Eduardo Azevedo. Requerimento de comissão 6602. Deputado sobre escreve, requer nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhado ao coordenadoria estadual da defesa civil, SEDEC, e ao comando geral do corpo de bombeiros militar do estado do Rio de Janeiro pedido de providências para que se manifestem sobre o pedido de consulta realizada pela Câmara Municipal de Divinópolis acerca da análise de viabilidade de riscos de implantação de uma usina solar fotovoltaica para produção de energia elétrica a ser executada pela Companhia Energética de Minas Gerais Semig na superfície do Lago das Roseiras, situado no reservatório de usina hidrelétrica de Cajuru, que abrange o município de Cajuru, Cláudio e Divinópolis. Assinam, deputado Lohana e Molo Tramonte. Requerimento de comissão 6851. Selecido, senhor presidente de comissão extraordinária de turismo e gastronomia, deputado que subscreve, requer a vossa excelência do sistema do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência de convidados para debater o potencial do azeite para o desenvolvimento da gastronomia e do turismo de Minas Gerais. Assinam, deputado Molo Tramonte. Requerimento de comissão 7098-2024. Selecido, senhor presidente da comissão extraordinária de turismo e gastronomia, deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência de convidados para debater o desenvolvimento do turismo rural no Estado. deputado Molo Tramonte. Requerimento 7097. Selecido, senhor presidente da comissão extraordinária de turismo e gastronomia, deputado que subscreve, requer de vossa excelência do sistema do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência de convidados para debater a liberdade do transporte turístico do Estado. Assinam, deputado Molo Tramonte. Requerimento nº 7236-2024. Selecido, senhor presidente da comissão extraordinária de turismo e gastronomia, deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 103 do regimento interno, seja formulado o voto de congratulações com o Boteco do Maranhão, pela comemoração do seu 18º aniversário, requer ainda que seja dada a ciência e manifestação ao senhor Valdez Maranhão, Ferreira Cruz, na rua Bernardo Guimarães, 1874, Lourdes, Belo Horizonte. Deputado Molo Tramonte. Requerimento de comissão 7237. Selecido, senhor presidente da comissão extraordinária de turismo e gastronomia, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, nos termos regimentais, seja realizada audiência de convidados para o lançamento da frente parlamentar em defesa do Carnaval Mineiro e debater os desafios enfrentados durante o Carnaval, destacando as questões pertinentes à sua organização, segurança, sustentabilidade e promoção turística do Estado. Assina, deputado Molo Tramonte. Requerimento 7328-2024. Selecido, senhor presidente da comissão extraordinária de turismo e gastronomia, deputado que subscreve, requer de vossa excelência, nos termos de artigo 100, regimento interno, seja realizada a visita à Mineiraria Casa da Gastronomia Mineira, no município de Belo Horizonte, para conhecer a instituição e seu potencial para impulsionar o desenvolvimento da gastronomia em conjunto com a transformação social. Assina o deputado Molo Tramonte. Requerimento de comissão 7239-2024. Selecido, senhor presidente da comissão extraordinária de turismo e gastronomia, deputado que subscreve, requer nos termos de artigo 103 do regimento interno, seja formulado voto de congratulações com supermercados Mel Prata pelo apoio incondicional ao espaço do turismo e gastronomia cedido na Expo Cachaça 2023 para divulgação dos produtos e destinos mineiros. Requer que seja dada a ciência dessa manifestação ao senhor diretor Cláudio Dias, na rua Isabel Alves Martins, 396, bairro Serrano, Belo Horizonte. Assina o deputado Molo Tramonte. Requerimento de comissão 724-2024. Excelentíssimo, senhor presidente da comissão extraordinária de turismo e gastronomia. O deputado subscreve, requer de vossa excelência, nos termos de artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência de convidados para debater a importância do azeite para o setor turístico e gastronômico do Estado. Assina o deputado Molo Tramonte. Faço aqui a leitura também de requerimento, assinado pela deputada Lohana e deputado professor Cleito. Senhor presidente da comissão extraordinária de turismo e gastronomia, os deputados que subscrevem, requerem nos termos regimentais, seja encaminhado o diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pediu informações sobre a existência e o inteiro teor de parecer técnico de lavra de empresa que trate da viabilidade técnica de acesso e ou conexão de carga de energia elétrica eventualmente gerada no projeto da usina fotovoltaica da PCH Cajuru, situada nos municípios de Cajuru, Cláudio e Divinópolis. A rede plena do Sistema Interligado Nacional, sim. Em votação, todos os requerimentos, cada um por sua vez. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. aprovados os requerimentos. Devolvo a palavra ao deputado Mauro Tramonte. Obrigado, querido deputado Cristiano. Bem, voltados os requerimentos, indago aos senhores parlamentares se ainda tem alguma matéria a ser apresentada. Deputado Cristiano, alguma matéria a ser apresentada? Deputado doutor Maurício, alguma matéria a ser apresentada? Bem, cumprida a finalidade dessa reunião, a presidente se agradece a presença dos deputados. Deputados, convoca os membros da comissão para a próxima reunião extraordinária, determina a lavatura da ata e encerra seus trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.